Bom, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal. Pacheco propõe limitações de atuação do STF e enfrenta a réplica críticas de Gilmar em debate. Compartilha, deixa o like e mande pra alguém um grupo de WhatsApp. Em um evento lá em Paris, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro do STF, Gilmar Mendes, travaram um debate acerca das atuações recentes dos poderes do Brasil, permeado por tensões e críticas mútuas. Bom, Pacheco pontuou preocupações sobre a atuação do STF em questões legislativas, como o aborto e a descriminalização das drogas. Ele disse que não há possibilidade de se permitir ao judiciário que formate lei. Disse defendendo que o acesso de recursos ao Supremo seja limitado para resguardar a atribuição de avaliar matérias de fato pertinentes. Ele destaca ainda que ações arbitrárias e uma avalanche de questionamentos às ordens judiciais atualmente estão prejudicando os trabalhos legislativo e judiciário. Esse é um caminho que pode ser trilhado pelo Congresso, acrescentou ele. Em contrapartida, Gilmar Mendes defendeu veemente a atuação do STF e ressaltou a relevância do tribunal na defesa da democracia. Mesmo contra impulsos de parte da elite, ele disse Certamente muitos aqui defenderam concepções que, se vitoriosas, levariam ao enfraquecimento do STF. Pontuou o ministro. O ministro ainda enfatizou que a legitimação do STF provém da Constituição e que para ilustrar a relevância do tribunal ele afirmou que se hoje tivemos a eleição do presidente Lula foi graças ao STF. Quase uma confissão isso aí que o STF que elegeu Lula, né? No entanto, Mendes reconheceu a possibilidade de reformas nos poderes desde que pensadas globalmente. Com essas são as últimas informações, deixa o like, compartilha sua opinião. Até o próximo vídeo aqui no canal.